Olá, tudo bem? Eduardo Scandiuzzi e esse é o nosso terceiro vídeo da série de três vídeos sobre filhotes. Nesse último vídeo eu quero conversar com você a respeito de um problema que é tão comum nas casas que tem um filhotinho, que são as mordidas e destruição de objetos. Antes de continuar, é muito importante deixar para você que esse é um comportamento comum dos cães. A destruição, a mordida, a interação com a boca é um comportamento natural para eles. E ainda mais para os filhotes, que estão em uma fase de curiosidade, de exploração. E além de tudo tem o fato do crescimento dos dentes, da troca da dentição, que gera um desconforto para eles. E eles percebem que ao morder alguma coisa, esse desconforto muitas vezes diminui. Então é muito importante você saber que a ideia de um bom treinamento não é eliminar o comportamento de morder e de destruir, mas mostrar para o filhote o que pode ser mordido e o que pode ser destruído. O primeiro passo para isso é deixar de lado e não chamar a atenção do seu cãozinho quando ele estiver mordendo alguma coisa que não pode. É muito comum as pessoas fazerem isso. Vem o cãozinho mordendo, vão até ele, chamam a atenção. E isso, além de mostrar para ele que a mordida ajuda na diminuição desse desconforto, ainda aparece alguém para interagir com ele nesse momento. Ele começa a usar isso como uma forma de chamar a atenção das pessoas. Porque ele entende que quando ele começa a morder alguma coisa, alguém aparece para brincar com ele. Por mais que essa não seja a sua intenção, na maioria das vezes é essa a leitura que o cãozinho acaba tendo. E aí o que acaba acontecendo é que esse tipo de comportamento começa a aumentar. Ao invés de diminuir com a bronca, ele começa a aumentar. E vale lembrar que a bronca não deve fazer parte de um bom treinamento. Muito menos castigo, violência ou qualquer técnica que use o confronto com o cão no processo de educação. Uma outra ideia bem bacana que você pode ajudar e que vai te ajudar muito no desenvolvimento do filhote e na diminuição das mordidas e da destruição é pegar uma gasezinha, enrola no dedo e pegue o hábito de massagear a gengiva do filhotinho. Isso ajuda muito também a aliviar aquele desconforto da dentição, do crescimento dos dentes. O que acaba diminuindo essa necessidade do cãozinho morder por causa do desconforto. Então pegue esse hábito de diariamente massagear a gengiva e os dentinhos do filhote. Isso também vai ajudar muito. Uma outra dica muito importante e que também funciona muito é oferecer mordedores para o seu filhote. Isso mesmo, existem alguns mordedores específicos para filhotes. É bacana você ver o porte do seu cãozinho, a idade que ele está e ver o mordedor correto para aquele período. E oferecer para ele em momentos de interação. Estimular esse filhote a morder, usar esses mordedores. Isso além de ser divertido porque eles vão ficar correndo atrás do mordedor, interagindo com o mordedor, ainda também ajuda a aliviar esse processo do crescimento e da troca da dentição. Isso é bem bacana. Então a gente acaba aproveitando um comportamento natural e simplesmente mostra para o cãozinho o que ele pode destruir. O que vai te ajudar muito a fazer ele interagir com esse mordedor, por exemplo, é sempre que você vê ele brincando com o mordedor, você faz festa, faz carinho, agrada e mostra que você está feliz com ele naquele momento da interação com esse brinquedo. Ele vai começar a buscar mais vezes esse brinquedo, interagir mais vezes com esse tipo de objeto, deixando os objetos impróprios de lado. Espero que você tenha gostado desse nosso último vídeo, acompanhe os próximos vídeos sobre diversos temas sobre cães e aí a gente vai conversando nesse período, melhorando a sua interação com o seu cão. Obrigado e até o próximo vídeo.